Salve galera, tudo beleza? Tomiz55 aqui, jogando aí contra o squad ranqueado no Free Fire. Galera, um salve a todos aí, um especial salve pro Adriel FF, tamo junto galera, valeu e fui! O que é isso? A CIDADE NO BRASIL First blood A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL First blood A CIDADE NO BRASIL First blood A CIDADE NO BRASIL First blood A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Certified A CIDADE NO BRASIL First blood A CIDADE NO BRASIL First blood First blood Double kill First blood Double kill Double kill Double kill Double kill Double kill Double kill Triple kill Double 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 kill Multiple kill A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL